Oi gente, hoje é terça-feira, não esquece de deixar o like nesse vlog, vlogando na roça, roça, roça de alface, roça de cebolinha, roça de rúcula, beterraba, então se vocês gostam desse tipo de vídeo, vlog na roça, é interior gente, comenta lá no meu novo canal, tá bom? E não esquece de ir no canal da Andressa, Vivendo Diferências, é essa que passa na tela aqui gente, conheça a história de vida dela, que vocês vão se emocionar assim como eu me emocionei, tá bom? E vai lá no meu novo canal aqui no Youtube, tá? Mil inscritos que eu tenho que bater nele gente, que eu vou sortear uma cafeteira, ou a pessoa pode escolher um escovalizador, porque gente, escovalizador é assim, ela é usada, tá? Eu comprei ela, mas eu não gostei, não gostei assim, porque eu não gostei do meu cabelo, gente, então tem muita gente que gosta, e a cafeteira também, meu esposo não gostou gente, ele foi mais de sítio, criado no sítio, ele foi criado em fazer café, em filtro, sabe? Então ele não se adaptou, assim, como eu não me adaptei com escova, e eu quase nunca faço nada no meu cabelo, e nem sei porque eu comprei aquele negócio, só pra gastar dinheiro, só pra fazer sorteio pra vocês mesmo gente, eu nem sabia disso, mas vai no meu novo canal, tá linkado aqui. Vamos lá gente, mil inscritos, tá? Não adianta chegar no dia do sorteio, ai Rafa, como que eu faço? Eu já comentei, porque lá na casa da Letícia, a gente foi ver, um menino tava falando que tinha comentado, né? A gente foi ver, ele tinha comentado no outro dia, ele entrou na live assim, e daí a gente não deixou, a gente não deixa, porque não é justo pra quem tá faz tempo comentando na gente, deixar um entrar assim. Ah gente, eu vou colher alface, a Amadé de Melo falou, Rafa, quando você for colher, você mostra pra gente, então eu vou mostrar, ó, a pedido dela, nessa vasilhinha, não sei, o negócio é isso? Cheirar, né gente? Nessa vasilhinha, aí vocês vão falar, Rafa, mas o alface tá muito pequeno. Gente, como aqui tá um calor, os alfaces não cresceram muito, tá? Mas, é isso gente, vamos lá na minha rocinha de alface, beterraba, eu vou mostrar tudo pra vocês lá, tá bem legal. Tá cheio de folha, gente, caindo pra todo lado. Gente, o céu tá tão bonito, azul, eu não sei se minha esposa vai plantar mesmo, olha só gente, aqui ó, o passarinho, ele trouxe sementeira de abóbora, ó, vai nascer aqui a abóbora. Aí vai nascer no meio dos alfaces, mas gente, tá tão calor, esses alfaces, não sei se eles vão resistir. Olha o tanto de matinho que tem no meio da alface, é muito, olha só. Ó gente, isso aqui tudo lá é alface, ó, ó como tá o dia hoje, tão bonito. Olha, vamos lá gente, eu vim com meu chinelo, mas aí vai sujar tudo, né? Isso aqui é o restinho de alface que sobrou com minha esposa, com falas mudinhas. Olha aqui, esse aqui que eu vou colher, gente, ó. Não, peraí filha, não, peraí, deixa mamãe. Ó gente, essa bolinha. Vem cá, Maria. Ó, aqui estão as rúculas, ó. Mas eu particularmente não gosto de rúcula, né? Mas eu vou tentar, gente, já tentei, mas vou continuar tentando pra ver se eu gosto. Ali é beterraba, e lá é um tomate, pé de tomate ali, ó. E aqui é um pé de giló, ó. Giló aqui, giló ali. E aquele giló ficou meio perreado, mas o que ficou mais grandão, ó. Gente, ó, eu vou tirar a alface pela raiz, né? Então vamos, peraí, mas... Deixa eu tirar pela raiz, ó. Ui, ó. Agora eu tenho que bater aqui, ó, tá vendo? Peraí, amor. Gente, eu vou bater aqui, ó, pra sair a terra, ó. Olha que engraçado, né? Olha que legal, eu vou comer alface da minha horta, gente. Nem acredito nisso, né? Que lindo. Agora eu vou pôr aqui dentro. Deixa eu pôr aqui dentro. Ó, vamos pôr tudo aqui dentro, ó, gente. Eu aprendi. Ó, olha aqui, esse alface aqui é diferente desse. Ó, pra você ver, esse é mais diferente a folha, ó. Comparando com esse. Vamos puxar, gente, por baixo assim, ó. Ó, tem que puxar com tudo. Ó, como que saiu a molinha a terra. Ai, tá cheio de terra. Vamos bater aqui, ó. Vamos bater pra poder sair a terra. Ui. Ó, tá vendo? Ó, colocando aqui. Gente, eu como só esse aqui sozinho, tá? Porque eu amo fácil. Eu também. Colhemos, gente, esse potinho, ó. Tá vendo? Que benção, né? Se a gente plantar e poder colher. Gente, é isso. Pegamos aqui. Ai, tá tão sol, gente. Só tá tremendo de ardendo. Ai, mas é isso. Olha que linda as minhas rúculas. Pena que eu não como rúculas, gente. Mas eu queria tanto aprender a comer. O cheiro é incrível. Eu amo o cheirinho da rúcula. Mas, faz o que, né, gente? Vlogando na roça. Ai, meu, enche meu pé de terra. Vamos lá, vovó, um pouquinho, Mari. Mostrar pra ela que não acolheu. Deixa eu fazer uma foto aqui, gente. Peraí, tem que focar, assim. Na roça e tal, ó. Aí, gente, olha lá. Não sei se minha esposa vai plantar feijão. Eu não sei. Mas, tô muito feliz. A gente vai comer alface. Muito feliz. Agora eu vou lá na minha sogra. Vou lá. Minha sogra coloca casca de ovo, gente. Pra borboleta não botar. Porque borboleta, vocês sabem, né? Bota em tudo mesmo. Deixa eu fornecer. Ai, calor, Jesus. Ó. Cheio de casca de ovo. Aqui. Gente, meu pé de tomate ali, ó. Você vai abrir o pintinho? Oi, que lindinho. Aí, de beterraba aqui. Que eu falei que ia mostrar, eu não mostrei. Tá cheio de mato também. Tem que tirar os mato. Ainda bem que dá pra definir, né? O beterraba do mato. Porque aquele beterraba é vermelhinho, ó. Tá vendo? E o mato é mato, né? Ó lá. A rúcula. Vamos andar. Ó. Gente, que legal, mamãe. Só pra pouquinho. Ó, gente. Que cebolinha, ó. Tá vendo? Gente, que legal. Uh. Agora vamos levar essa alface, gente. Pra mesa. Pro bucho. Gente, ó. Agora eu vou lavar essa alface. Eu acho que lá no mercado, na quitanda, norte-frute. Sei lá, onde você compra alface, eu acho que eles lavam alface primeiro pra vir, né? No mercado. Porque alface é limpo. Olha só como que sai. Sujo de terra. Isso aqui eu vou jogar, né? Vou tirar a raiz. Será que dá pra plantar? Eu nem perguntei pra minha sogra. Mas eu não sei se dá pra plantar a raiz desse alface, gente. Eu não tenho ideia, sabe? Eu sou uma agricultora que fala nova no mercado porque eu não sei de nada. Querendo plantar a raiz de alface. Geralmente, quando a gente planta a raiz de alguma coisa, pega, né? Eu não sei, né, gente? Olha só. Agora eu vou lavar. Deixo de molho no vinagre. Já lavei os alfacinhos. Esse aqui, gente, ó, é o que sobrou. Mas assim que eu for comer, eu vou lavar mais bem lavado, ó, o que sobrou. E a raiz... Vou perguntar pra minha sogra se a raiz do alface dá pra replantar. Não sei, tá? Então, ó, eu coloquei a raiz nessa sacolinha, tá? Se não der, eu jogo fora, né, gente? Porque eu não tenho o que fazer com uma raiz. E o vinagre que eu uso pra verduras, tá? Seja tomate, qualquer tipo de verdura que eu vou deixar de molho. Eu uso esse vinagre aqui, gente, de álcool, tá? Ele é próprio pra você deixar de molho, pra você colocar na salada pra dar um gosto, né? Eu uso pra deixar de molho, pra desinfetar. Assim que fala, né? E tem gente que coloca água sanitária, tá? É a mesma coisa do álcool, tá, gente? E o álcool também, ele limpa bem limpado, tira o que tem sujo. Por mais que a gente lava bem lavadinho, ainda, né, gente, pode ser que... Eu não sei, né? Às vezes fica alguma coisa ali que a gente não vê. Mas eu lavei, gente, eu olhei folha por folha, ó. Olhei folhinha por folhinha, porque não tem nenhum bichinho, nada, sabe? Por quê, né? A gente quer comer tranquilo. Ó, deu esse aqui, tá? Ele tá na água. Agora eu vou abrir o vinagre. Ele custou R$1,95 na minha cidade, tá? Eu tenho ele já há um tempinho, né? Eu uso somente pra verduras, essas coisas. Gente, eu coloco assim, ó. Tá, ó. Não coloca muito, tá? E não deixe por muito tempo que cozinhe o alface, tá? No início, que eu não sabia muito, assim, deixei assim de molho, coloquei muito vinagre e ele ficou tudo amarelo, as folhas, né? Ficou até ruim de comer, ficou cozida. Tá do alto, tá, gente? Então coloca, deixa de molho, ó. Até eu fazer o almoço vai estar bem higienizado, tá bom? Ó, gente, que dia lindo. Eu já mostrei, mas esse dia lindo, né? Ó, tá. Agora eu vou fechar aqui. Já lavei uns loucinhos que tinha aqui, ó. Coloquei essa cortina aqui, gente. Essa cortina meio pendurada, improvisada, porque é que bate muito sol. Então eu vou colocar aqui, ó. Os copinhos aqui de lado, né? Vou colocar tudo assim. Vou deixar assim. Porque é ruim ser lavando louça e tá no quente, né, gente? E é isso, ó. Daí eu vou tirar isso aqui daqui, eu vou pôr lá fora. Vou perguntar pro meu esposo, né? Se... Se é minha sogra, pro meu esposo. Se dá pra replantar. Ó, gente, o acular condicionado, o climatizador, tá todo a vapor aqui, ó. Ele mexe lá dentro, o negocinho. Tá vendo? Assim mexendo lá dentro, ó. Ó lá, pra cá. Lá no fundo, gente, lá dentro, não dá pra limpar, tá? Eu limpo aqui, ó. Eu limpo isso aqui, ó. Tá sem poeira, eu limpo aqui do lado, tá? Mas lá, lá onde vocês estão vendo que tem uma poeirinha, ó. Tá vendo? Lá, lá no fundão mesmo. Não dá pra limpar. Esse aqui dá pra limpar ainda, ó. Tá vendo? Mas muita poeira. Ele suga a poeira pra dentro. Aí ele põe água aqui, ó. Tá vendo? E, gente, vou lá... Vou aqui colocar... Ai, por isso eu vou colocar mesmo. Ah, por aqui mesmo, ó. Deu bastante raiz, ó. Gente, eu joguei bastante folhinha de alface que tava... Como que eu posso dizer? Tava amarelado, tava feio, esquisitinha. Aí eu peguei e joguei. Porque não dá pra comer, né, gente? Uma folha amarela. Diz a Gisele Martins. É uma que tem canal aqui no YouTube. Ela é nutricionista, Gisele Martins. Ela falou, assim, que essas folhas amarelas... Da couve. Eu não sei se é da alface também. Diz que tem mais nutrientes, essas coisas, do que uma folha normal. Mas, gente, eu não sou muito chegada a comer folha amarela. Não sei, gente. Eu, particularmente, não sou, não. Mas é isso, gente. Eu vi esse vídeo por aqui. Gravei bastante, né? Espero de coração que vocês tenham gostado. Vai no canal da Andressa, Vivendo Diferentes. Vai no meu canal novo aqui. Porque, gente, já já tem sorteio. Eu não quero chegar na hora da live lá do sorteio. A pessoa fala, ai, coloca o meu nome. E eu comentei. Vai ver o comentário cinco minutos atrás. Assim, não, gente. No dia eu não vou querer nenhum comentário. A não ser se seja, assim, tipo, dez horas atrás. Treze horas, um dia atrás. Aí eu aceito, tá bom? Mas é isso. Gente, tem só 53 segundos pra eu terminar o vlog. Beijo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta lá no meu novo canal o que vocês acharam da minha hortinha. Eu colhendo as alfaces. Foi muito legal, né, gente? Mas é muito sujinho, né? Porque tem que lavar, na verdade. Gente, tô colhendo uma árvore aqui na frente de casa. Tá tão lindo. Parece uns pomponzinhos, sabe? Mas é isso, gente. Beijo. Tchau.